E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um evento do GDG Mojiguassu, mas já vão colocando nos comentários aí se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo. Vou se apresentando também, falar de onde vocês são, o que vocês fazem aí. E é isso. Já tô vendo uma galera no chat aí se apresentando. Tem um pessoal colocando a famosa mensagenzinha, né? Do Olá, Mundo aí. Tá muito bom o som, não. Eita. Bom, ó, vindo do João Rubens aí, que é um amigo meu, conhecido também com o Rubinho. Eu não sei se ele tá brincando, se ele tá falando sério. Mas, enfim, se não tiver bom, vocês me avisem aí. Mas a Lari falou, ó. Pô, obrigado de estar participando. Obrigado a todo mundo aí que tá online, viu? Bom, vamos lá. Vou começar aqui o evento. Mostrando, inclusive, o nosso slide de apresentação, que, aliás, tá crescendo as nossas coisinhas aí que a gente já falou. Na verdade, a gente tem coisas aqui que a gente não falou ainda. O som tá ótimo. Beleza, boa, valeu. Tem coisas que a gente não falou, mas talvez a gente vai remodelar esse background aí pra ter só as coisas que a gente já falou e aí um dia não vai ter espaço pra pôr tudo. Bom, pra quem é novo aí, né, e nunca ouviu falar, pra quem não é novo, talvez vai olhar e vai falar, pô, o primeiro slide que os caras falam, eles falam do IDG, né? O que é esse tal de feedback aí que tá fazendo? Muitos eventos que a gente faz, a gente pede o feedback no final, né? Só que, às vezes, o pessoal não dá o feedback no final. Então, a gente já queria, quem puder, abrir no celular, abrir numa outra aba e tal, esse link, ou escanear o QR Code, que também vai pra esse link, pra já deixar pro final esse feedback aí, tanto pra gente quanto pro palestrante, né? Então, por favor, o link é bit.li barra nest.js form e tudo junto. Beleza? Então, quem já quiser abrir e tal, é um forms de feedback aí que a gente vai tá pedindo pra vocês responderem no final. Beleza. Bom, agora sim, né? Pra quem ainda nunca participou de um GDG, caiu agora aqui, né, e tá se perguntando o que é um GDG, O GDG, basicamente, é um projeto da Google aí, onde a ideia é disseminar conhecimento de tecnologia de forma gratuita e acessível também. Aqui a gente fala que são grupos de desenvolvedores interessados em tecnologia, né? Porque o nome até já traz essa... GDG é Google Developer Groups, né? Mas qualquer pessoa que tenha afinidade aí pode estar participando, né? Então, não precisa necessariamente ser um desenvolvedor, né? E algumas vezes a gente pode trazer temas também que envolvem a área de desenvolvimento, mas não é só pra desenvolvedor, né? A gente pode trazer alguma coisa pra automação de teste, e aí, sei lá, pra um QA, ou pra um UX, enfim. O céu é o limite aí. As pessoas que organizam esses eventos, né? Eles são entusiastas e são pessoas que fazem esse trabalho de forma voluntária, né? Outra coisa que é legal ressaltar é que esse programa da Google, ele é bem inclusivo, assim, né? Tipo, a gente trata com muito carinho essa questão de diversidade, respeito e criar um local seguro, né? Então, sempre que vocês estão num evento aqui, a gente tá se preocupando em fazer ele ser um ambiente legal pra todo mundo, né? E que tipo de eventos a gente faz, né? Nesses GDGs? Aliás, desculpa. Antes de mais nada, né? Só pra vocês saberem o impacto aí do GDG. Esse mapa, ele não tá tão atualizado. Eu não sei se hoje a gente tem um mapinha tão bonitinho igual esse. A gente vai dar uma olhada e vai ver se consegue esse mapa mais atualizado. Mas, basicamente, o GDG está no mundo inteiro aí, né? E no Brasil, a gente tem vários, inclusive. Então, assim que voltar presencial, né? Que hoje em dia tá tendo muito evento online. E se você estiver viajando pra um outro país, talvez lá vai ter um GDG também. E aí, você pode estar participando de um evento online, se você tiver sorte de cair num dia aí que tá tendo um evento. Bom, agora sim, né? Que tipo de eventos a gente faz? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem vários tipos de eventos que a gente pode estar fazendo, né? O de hoje vai ser uma Tech Talk, né? Então, a gente vai ter um palestrante trazendo aí um conteúdo de NestJS. E além da apresentação, ele vai estar mostrando um pouquinho na prática ali, como é que é também, né? Mas a gente tem outros eventos que a gente pode estar fazendo e que a gente faz, né? A gente tem o Study Jam, que é o evento mais patrocinado pela Google, onde você faz cursos online, é esse em custo. A gente pode fazer um hackathon, que é ficar um tempão aí desenvolvendo alguma proposta para solucionar algum problema. A gente cria grupos e faz meio que como se fosse uma certa competição aí, tipo, de quem vai desenvolver a melhor solução e tal. A gente tem Code Labs, a gente tem o DevFest, a gente tem vários, né? Inclusive, o DevFest é um evento que a gente faz anual aí, bem grande, junto a vários GDGs normalmente, a gente tem feito nessa pegada e é bem legal. E a ideia é que a gente faz eventos de acordo com o que vocês sugerirem também, né? Então, se você tem algum tipo de evento que você acha legal a gente estar fazendo, tanto no formato quanto em tema, é só mandar naquele feedback para a gente lá, que a gente vai dar uma olhada. Beleza? E aí, falando em eventos, acho que é interessante também, a gente está trazendo um super evento aí que vai estar rolando, que é o International Women Day, que é um evento basicamente anual, né? Que tem, realizado pela comunidade do Women Techmakers, que é um outro projeto da Google que tem também. E esse evento é realizado no mundo todo, né? Com o objetivo de celebrar a conquista das mulheres na tecnologia. Então, só avisando, tem um link aí na tela, né? gdg.rocks barra iwdinscriptcoins e você pode estar se inscrevendo, né? Nesse ano, ele vai ser realizado entre os dias 29 e 30 de abril e ele vai ser online e gratuito. Então, por favor, se inscrevam no evento, que o pessoal está fazendo com muito carinho e vai ser bem legal aí. Bom, voltando a falar um pouco do gdg Mojiguassu, né? Hoje na organização está eu e o Maxwell e a gente está tocando os eventos aqui na região, mas igual eu falei, tem eventos em várias cidades aí do Brasil e aí em cada em cada grupo, né? Tem os seus organizadores. Bom, para quem ainda não sabe, né? Onde que a gente está? Onde vocês podem encontrar a gente? Vocês podem encontrar a gente em várias redes sociais, acessar a gente de várias formas e se comunicar com a gente, ter uma interação com a gente de várias formas também, né? Então, aqui tem algumas, né? A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, né? Se você está assistindo aí, é por lá que você está vendo. E todos eles é só procurar gdg, espaço Moji, espaço Guassu e você vai encontrar algum conteúdo nosso, né? Beleza. Fora isso, o que a gente tem também, né? A gente tem um e-mail, se alguém precisar ter uma comunicação mais direta. Então, gdgmojiguacu arroba gmail.com A gente tem o Community, né? Que é a plataforma onde a gente se inscreve nos eventos. A gente tem, por último, o WhatsApp, que a gente vive conversando, trocando ideia, às vezes se ajudando e muitas vezes aí trocando uns memes engraçados aí de tecnologia. Bom, beleza. E aí, sem mais demoras, né? E eu queria... Ai, meu Deus do céu! Esse slide está errado. Eu estou chateado. Mas a gente vai estar trazendo o Lucas, ele não vai estar falando de BigQuery, ele vai estar falando de NestJS e é isso. Deixa eu chamar ele aqui para estar falando com a gente. Só um minutinho. Lucas, você está por aí? Hello? Cara, você acredita que da última vez o nome do palestrante estava errado, né? Aí, beleza. Dessa vez, eu olhei e falei, cara, esse nome do palestrante não vai estar errado. E aí, eu peguei e deixei ali. E eu ainda fiz uma brincadeira que eu falei assim, cara, eu sempre confundo como fala o nome do Lucas, o sobrenome, né? Porque, apesar de eu te conhecer faz tempo, eu sempre tenho dificuldade de falar seu sobrenome. Aí, eu falei, mano, dessa vez eu só vou falar Lucas porque daí não tem erro. E aí, de repente, de repente, diga que eu vou aí. Eu vou mudar, cara, enquanto está fazendo a sua apresentação. Mas, beleza. E aí? Bora se apresentar, cara? Bora, bora lá. Bom, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas. Eu vou fazer uma descrição para vocês. Eu sou um homem branco. Eu tenho uma barba mais ou menos ruiva. Meu cabelo, ele é loiro escuro. Eu estou vestindo uma camisa cinza escuro. No ambiente que eu estou, eu tenho uma persiana atrás de mim, uma cadeira preta à minha esquerda. E eu estou no meu quarto. Boa. Cara, e aí? NestJS. Na hora que você falou de NestJS, como... Porque, cara, você trabalha com bastante coisa, né? Daqui a pouco você vai se apresentar e a galera vai ver isso. Mas, pô, é interessante demais, cara. Tipo, eu nem sabia que tinha, na verdade. Aí eu já fui dar uma fuçadinha. E eu, inclusive, estou ansioso por essa palestra. Inclusive, agradeço desde já de você ter topado aí estar aqui com a gente, mano. Opa, eu já agradeço. Bom, então é isso. Eu fiz minha autodescrição? Eu estou perguntando agora porque eu sei que eu fiz enquanto a gente estava junto, mas aqui na live eu não sei se eu fiz. Não, né? Pois é. Vamos lá, então. Não vou esquecer de fazer a minha. Bom, meu nome é Leonardo, igual eu já falei, né? Eu sou um homem branco. Tenho bigode, barba, tudo. Tenho um cabelo um pouco grande. Inclusive, estou com as minhas franjas bem grandes aqui, caindo já na altura da minha boca. Estou com fone de ouvido preto, cobrindo minha orelha. Estou com uma regatinha branca. E essa regatinha é um símbolo de vitória. Porque eu descobri que na minha equipe a galera usa regata para trabalhar. E eu fiquei tipo, caralho, mano, nunca pensei nisso. Então, eu estou com uma regata branca. Meu fundo é inteiramente branco. E basicamente tem um ukulele que eu estou tentando aprender a tocar acho que faz um tempo. E do outro lado tem uma bandeirinha ali do GDG. Bom, Lucas, vou colocar a sua apresentação aqui na tela. vou sair de cena um pouco e aí pode tocar aí que o palco é seu agora, mano. Show, valeu. Falou. Bom, pessoal. Hoje, então, eu vou estar apresentando para vocês sobre NestJS. Eu vou querer abordar um pouquinho sobre esse framework. E, primeiramente, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Meu nome é Lucas Fiasch-Lamper. Eu sou um engenheiro adepto à stack merge, tudo que é baseado em Node.js, ou seja, MongoDB, Express, React, Node, GraphQL. Tenho alguns anos de experiência com desenvolvimento web mobile e, inclusive, sou um expert em desenvolvimento com React Native. Atualmente, eu atuo como engenheiro de software na Casap e, para quem quiser depois dar uma olhada no meu trabalho, tem o link do meu GitHub também, alido com o meu nome no slide. Bom, o que a gente vai ver hoje, então, na apresentação? Eu vou fazer uma introdução para vocês sobre o que é o NestJS, o que é o framework. Vou também apresentar um estudo de casos explicando por que o uso do NestJS, como que ele tem sido no mercado. E vou explicar os conceitos de como ele funciona e depois a gente vai botar a mão na massa e eu vou dar uma demonstração para vocês de como que funciona. bom, sobre a introdução, então. Leo, eu vou até te pedir, acho que a gente conversou, se você puder tirar o meu rosto da apresentação, já que vai ter algumas imagens, aí eu já consigo mostrar só o slide. Obrigado. Então, o que é o NestJS? O NestJS, basicamente, ele é um framework para construir APIs com a ideia de elas serem escaláveis e eficientes. esse framework, ele é baseado em Node.js, ele faz o uso de frameworks famosos como o Express, para quem trabalha na stack Node.js com certeza deve conhecer. E ele vem com suporte completo para TypeScript e ele combina alguns elementos de linguagens que são linguagem orientada a objetos, programação funcional e programação funcional reativa. O Nest, ele provê um nível de abstração superior aos frameworks comuns que são baseados também no GES, como Express, Festify, etc. Mas ele também expõe a API diretamente para o desenvolvedor. Então, isso dá uma liberdade para que todo mundo que desenvolve com esse framework consiga utilizar os módulos de terceiros que estão disponíveis para essa plataforma. E não só isso, por exemplo, se eu tenho alguma funcionalidade que eu quero incluir dentro dos meus módulos do NestJS, que é uma coisa que eu vou estar explicando mais tarde, eu não tenho nenhuma limitação, eu consigo simplesmente criar esse módulo, implementar as bibliotecas que eu preciso com a instalação seja do NPM, do Yarn e utilizar ali da forma que eu precisar. Então, um estudo de caso para demonstrar para vocês o porquê do NestJS. Bom, por que do NestJS? Quando a gente fala de frameworks em JavaScript, em TypeScript, a gente tem diversos. Por que tem mais um framework? Por que eu vou falar sobre esse framework em específico? A filosofia por trás da ideia do NestJS, ela vem de uma ideia que a linguagem de JavaScript tornou a língua franca da web, ou seja, uma língua que é falada por diversas pessoas em que elas conseguem se comunicar globalmente. E para ambas as aplicações de front-end e conta de back-end, essa linguagem sempre foi muito ativa e acabou dando origem a frameworks como o Angular, o React, o Vue, e desses, dos quais melhoraram muita produtividade tanto dos desenvolvedores e possibilitaram também a criação rápida de aplicações. E mesmo existindo uma abundância de biblioteca, ferramenta, nenhuma dessas resolve muito, principalmente no âmbito de back-end, o problema de arquitetura, que é um dos assuntos bem importância a se falar do Nest.js. E o Nest, ele fornece uma arquitetura que a gente chama out-of-the-box, ou seja, ela é pronta para o uso. Ela permite que os desenvolvedores criem as suas aplicações, sendo altamente testável, escalável, pouco acoplada e também de fácil manutenção. E ela é uma arquitetura que, interessantemente, é fortemente inspirada no Angular. e além dela ter uma documentação muito rica, o Nest, ele também conta com uma CLI, que é uma ferramenta de linha de comando, onde você pode digitar ali os códigos para gerar algumas coisas dentro do framework, muito completa, que auxilia ainda mais no desenvolvimento rápido das aplicações. E ele também tem suporte de conexão a múltiplos tipos de banco de dados, websockets, microservices, serverless, o FQL, que inclusive é um cara que eu vou estar falando hoje na palestra, explicando para vocês as conexões dos módulos com ele. E ele também tem outros, muitos recursos que acabam tornando o Nest um dos melhores frameworks e mais completos das tecnologias atualmente. E como que ele funciona? Quais são os conceitos desse cara? Bom, como de anteriormente, o Nest faz o uso da linguagem do TypeScript, então ele acaba tirando muito e muito mesmo proveito desses recursos mais recentes da linguagem. E o seu funcionamento de baixa ocupação ele é possível devido à similaridade que ele tem da plataforma com os conceitos de injeção de dependência do Angular. E a estrutura do Nest ela é dividida em alguns módulos, que é a forma como ele secciona essas funcionalidades. Cada módulo ele pode encontrar controles, providers e o que mais você acabar injetando ali. E qual que é a lógica básica por trás dessa camada inicial quando você cria o projeto? Os controles acabam sendo uma camada responsável por cuidar das requisições de GTPs, que é o básico de retorno de informações, e os providers que são as camadas de serviço que podem ser providas pela injeção de dependência para você criar relação entre esses demais módulos. Então, explicando um pouquinho de como que funciona essas partes. a primeira imagem que eu estou demonstrando aqui é uma imagem com blocos que são apontados por setas onde ele vai estar demonstrando como que essas funcionalidades se encaixam. Então, na parte inferior eu tenho ali como se fosse demonstrado as features. Essas features são destinadas a esses módulos e elas podem ser compartilhadas entre esses módulos que seriam basicamente os serviços, os providers, factors e demais. E todos esses módulos eles são concentrados em um módulo principal que é o que a gente chama de Application Module. E em código como que isso se traduz? Quando você cria um projeto com o SGS do zero basicamente o que ele faz é te dar esse código que eu estou mostrando na tela agora que é o formato como ele gera o projeto para você com o App Module que é o módulo central. Então, vocês podem ver que ele vai ter aqui a descrição dos importes ele vai ter a declaração do módulo com o decorator ele vai ter os importes que seriam as necessidades que você tem no seu projeto os controllers que seria aqui o controle das rotas da conexão sobre HTTP e os providers que são os serviços que estão dispostos para esse módulo. Tá. E aí a gente vai depois falar sobre os controles que são os controllers dentro do SGS quando se trata de aplicações que usam o HTTP basicamente os controles eles são a camada em que você vai usar para comunicar a parte do cliente ou seja o front-end ou qualquer aplicação que faça o consumo dessa API que seria no caso a API que é criada em cima do framework do SGS eles provêm esses dados para o lado do cliente nada muito novo todos os frameworks de Node.js são muito parecidos nesse sentido e como que funciona o controller a base dele quando você cria dentro dos comandos do NetJS de criar um novo projeto ele vai trazer para você um arquivo onde vocês estão vendo na tela uma imagem essa imagem ela vai ter uma classe decorada como controller ele vai ter ali uma função básica que é o get hello no qual ele vai pegar para você algo que vai ser provido para um serviço e uma coisa já interessante de se notar é a forma como os controles fazem o uso do serviço vocês poderem ver aqui ele já está fazendo o uso da injeção de dependência para poder injetar o serviço e prover essas informações para o cliente através da conexão entre o controller e o serviço e agora falando sobre esses serviços basicamente o que o serviço faz é entregar para o controller toda a lógica processada para que você consiga consumir esses dados para que você consiga obter o que você precisa e esses módulos são aquele sentido da modularidade da escalabilidade onde é muito fácil você conseguir incluir coisas que você necessita e como que é o serviço quando ele é gerado pelo Nest.js em código basicamente o que ele traz para você é um serviço com decorator de injectable que é o que você pode injetar como uma dependência pela injeção de dependência nesse caso ele vai ter no caso aquela função que a gente viu previamente na imagem do controller que é o getHello que é simplesmente retorno uma string para poder devolver esse valor para o controller passar para o client e o Nest esse framework ele também conta com uma série de recursos tais como middlewares como exception filters pipe guardes interceptors e falando um pouquinho desses recursos principalmente sobre os guardes e interceptors eles são uma das funcionalidades baseadas em cima do conceito de decorators que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente que é muito importante dentro do Nest.js então falando sobre os decorators o que são os decorators eles são um conceito chave de diversas linguagens ele também está presente no Nest com TypeScript ou seja ele é uma uma ferramenta ali dentro do linguagem TypeScript ele não faz parte do Nest especificamente e ele acaba representando uma peça fundamental na composição do framework as anotações que são providas por esses decoradores elas compõem o papel de cada classe ou membro dessa arquitetura então o que são os decorators se eu voltar um pouquinho aqui na imagem vocês vão ver que por exemplo o decorator ele tem aqui o formato de um arroba e ele declara sobre as classes quais são os papéis e funções dessas classes não só como ele tem também por exemplo a declaração de uma função get do HTTP e isso nesse modo ele acaba compondo todas as partes importantes dentro do Nest para prover os papéis desses membros dentro da aplicação e fazendo aproveito de todos esses recursos a CLI do Nest ela proporciona um desenvolvimento muito rápido através dos comandos e toma apenas alguns segundos para você conseguir gerar novos módulos o que que seria essa rapidez de desenvolvimento qual que é a diferença do Nest nesse sentido a CLI ou seja essa linha de comando que o Nest possui é um recurso que não é exclusivo do framework em si tem vários outros frameworks que também possuem esse recurso de CLI e porém uma das coisas interessantes que o Nest trouxe é a facilidade com que você tem para lidar com esse framework e agora para vocês eu vou fazer uma demonstração eu vou criar uma aplicação bem básica demonstrar alguns conceitos ali junto com a aplicação em GraphQL para demonstrar as conexões dos módulos e mostrar um pouquinho de código de como funciona a ideia eu vou parar mais lá de aqui eu vou abrir o VS Code para vocês com um novo projeto a partir do terminal então se você for uma documentação do NestJS ele vai ter uma introdução falando basicamente o que foi apresentado para vocês ali e aqui ele vai ter alguns comandos para você poder fazer a instalação esses são comandos que eu já rodei então eu já tenho a CLI instalada no meu dispositivo na minha máquina e eu vou estar demonstrando para vocês como que é essa criação como é que eu passo o passo de criação de uma aplicação e para você colocar ela para rodar na sua máquina então eu vou seguir basicamente o que ele está falando aqui eu vou dar um Nest e eu vou chamar o projeto de example vou selecionar o Yarn com o mexercedor de pacotes aproveitar para pegar uma água e aí Show, ele acabou de criar aqui pra mim. Eu vou dar um CD nesse projeto, por exemplo, e vou abrir no VS Code pra demonstrar pra vocês. Então, trazendo aqui pra tela, vocês vão acabar vendo aqui como que é a ideia do projeto, eu vou aumentar um pouquinho a tela. Essa aqui é a estrutura inicial que o NestJS gera pra gente começar com o projeto. Como todo projeto feito em Node.js, ele vai trazer pra gente aqui um número de módulos, que são as dependências do qual ele já instala, e todos os recursos básicos que eu preciso pra começar a trabalhar com o TypeScript, que seriam as configurações iniciais, configurações da série do próprio Nest, Preader e demais ferramentas ali que são parte integrantes desse framework. E aí, falando um pouquinho sobre aquela estrutura e até mesmo envolvendo aquilo que vocês viram dentro dos slides, vocês podem observar que o que eu vou estar demonstrando pra vocês aqui inicialmente que ele gera, é literalmente aquilo que eu consegui obter dentro das imagens da apresentação. É a mesma coisa. Aqui, então, eu vou ter o AppModule, que é o módulo central que faz a conexão entre todos os módulos dessa plataforma. Outra coisa interessante que eu vou ter aqui é o controle inicial, que é a camada de comunicação HTTP, com as partes responsáveis, desculpa só um momento, show, por toda a conexão entre o cliente. E eu vou ter aqui, no caso, a injeção de serviço da AppService, e o serviço aqui também provendo a conexão básica com o retorno da mensagem. Show? O que eu vou fazer primariamente, já que eu não vou estar lidando com o HTTP aqui, eu vou remover algumas coisas que eu não vou utilizar. A primeira que eu vou fazer é deletar algumas coisas aqui que eu não vou estar fazendo uso. Eu vou refatorar isso aqui dentro do AppModule. e vou começar a instalar algumas coisas para fazer a demonstração para vocês. Bom, eu tinha falado na apresentação que a documentação é muito rica, então eu acredito que nada mais justo do que eu demonstrar para vocês como funciona essa documentação. Então, o que a gente vai estar vendo hoje? Eu vou montar para vocês uma conexão básica ali. Já adiantando, eu sou bem fã de jogos. Então, eu vou basear o tema da SAP em cima de jogos. E eu vou estar utilizando algumas coisas interessantes que eu acho que falo aqui, o GraphQL e o Mongoose para a conexão da parte do banco. Então, o que é a primeira coisa quando a gente vai criar uma aplicação com o Nest? O que a gente faz? A gente vai criar para ele as nossas variáveis de ambiente. A gente vai colocar um environment. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir na parte de... Deixa eu ver... Deixa eu só me lembrar em que seção que está isso. Tá, aqui em técnicas e eu vou vir na parte de configuração. A primeira dependência que eu vou instalar para a gente conseguir fazer o uso do nosso Envy é esse carinha aqui. É o NestJS config. Então, eu vim aqui pelo terminal do Profiss Code. Eu vou dar uma internet. Vou colar aqui e adicionar esse cara para a gente começar. Legal. Ele instalou aqui para a gente. Eu tenho mais uma dependência. Essa dependência vai ficar responsável, então, por ler as variáveis de ambiente que a gente tem. Eu vou vir aqui, então, eu vou criar um arquivo .env. Nesse arquivo .env, eu vou adicionar para vocês verem aqui a conexão do banco de dados. Eu já tenho ela pronta aqui em outra janela. Eu só vou copiar e colar. E qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Eu vou usar, então, como eu disse, o Mongoose e vou utilizar o GraphQL. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer com que ele entenda que eu vou utilizar essas dependências. Eu vou importar o módulo de configuração. Configure-model. Vou colocar ele aqui dentro e vou falar que o uso dele é global. Isso aqui, basicamente, eu estou dizendo para ele que eu vou utilizar as configurações que eu tenho dentro do meu arquivo .env globalmente para todos os módulos que estiverem dentro desse bloco de providers. Tá, legal. Qual que é a outra coisa que eu vou utilizar? É o Mongoose. Se vocês forem na parte de Technics e Mongo, ele vai ter uma documentação muito completa de como utilizar isso, porém, eu acho que vale ressaltar que o default para a parte de database que o Nest usa é o TypeRM, que também é uma ferramenta de conexão de banco super completa e muito legal. Então, aqui, eu vou acabar instalando essas duas dependências. Eu vou copiar. Vou vir aqui pelo meu terminal. Vou adicioná-los aqui também. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de adicionar a conexão com o banco de dados. O que eu vou estar fazendo agora é criar essa conexão com o banco de dados dentro do meu AppModule. Então, o AppModule é uma camada que fica responsável por realizar todo o contrato entre os módulos e as necessidades da aplicação que eu tenho. Então, o que eu vou estar fazendo aqui é declarar esse módulo, que é o módulo que eu acabei de instalar. Eu vou chamar aqui a função for root, que é para raiz, no caso, sendo o AppModule raiz que eu estou lhe dando. Eu vou começar a escrever as configurações dele. O que eu vou colocar aqui é basicamente o processenv. Eu estou pegando essa variável de ambiente aqui desse arquivo. Ela vai ser jogada para o meu ambiente. E, em seguida, eu vou declarar qual que é o nome do meu banco de dados. Nesse caso, vai ser gdg.sjs. Legal. Então, até aqui, o que eu fiz? Eu iniciei as configurações da minha aplicação e coloquei a conexão com o meu banco de dados. A próxima coisa, que é a camada de comunicação que eu vou lhe dar nessa aplicação, que também é por HTTP, mas um pouquinho diferente, é com o GraphQL. Então, pela documentação, ele tem uma sessão dedicada ao GraphQL, bem completa de como fazer a utilização. Eu vou pegar aqui os comandos que ele requer para essa parte e também vou adicionar ali na nossa aplicação. Então, ele acabou de instalar. E, se eu for olhar para a documentação, o próximo passo é eu instaurar essa conexão, essa dependência do GraphQL com a minha parte no app model. fazer a declaração dela. Então, o que eu vou vir aqui fazer é também declarar o GraphQL model, que eu vou estar importando ele. . Aqui eu vou passar algumas configurações que ele precisa para a conexão inicial. Uma declaração de um tipo. E vou começar a declarar as configurações que eu quero dentro desse model. Vou pegar o import aqui. Então, vou declarar qual que é o driver que ele vai estar utilizando. E também vou estar falando para ele gerar para mim um arquivo de esquema, que é um conceito importante do GraphQL. para mim poder visualizar como que está os meus elementos de dados dentro da aplicação. Então, até aqui a gente instaurou a configuração. Eu coloquei o módulo do Mongoose para rodar. Ou seja, eu vou conseguir a conexão com o banco. Em seguida, eu estou instaurando o GraphQL com a nossa camada de comunicação para que eu consiga trabalhar em cima da aplicação. Tá. Terminando tudo isso. Deixa eu ver aqui e começar a rodar essa aplicação. Ela deve conectar com o banco. E ela deve me dizer que vai dar um erro para mim que não tenha nenhum objeto de Java no GraphQL. Mas ela deve estartar as primeiras dependências e fazer a conexão. Legal. Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Um dos conceitos que eu expliquei dentro da apresentação foi sobre a CLI do Nest, que é um conceito muito importante, que não é exclusivo do Nest em si, mas ele é muito importante quando a gente fala desse desenvolvimento rápido. Então, quando você faz a instalação do Nest.js, você olha nos docs qual que é as ferramentas que ele te provei para trabalhar com o framework. O legal dele é que pelo Nest, ele tem alguns comandos que você pode gerar rapidamente módulos, serviços e demais coisas que você precisa. Se você digitar, depois de ter estado a CLI, Nest G Help, que é a forma como ele faz a geração, você vai ver que ele vai trazer para você opções completas de como gerar esses recursos dentro do framework. Então, se você olhar aqui, tem como gerar uma aplicação, uma classe, uma configuração, um controller, e muitos demais outros muito rapidamente somente por um comando, que é uma das vantagens que, pelo menos dentro da Stacked Node.js com JavaScript e TypeScript, se encontra muito bem encaixada com o Nest, que é uma diferença grande entre outras aplicações e frameworks do mercado. Então, uma das coisas que eu vou fazer agora é começar a gerar os meus recursos. Ou seja, eu vou começar a gerar os módulos dos quais eu vou criar essa temática da API. Então, o que eu vou fazer aqui é começar a agitar o comando. Eu vou criar, então, o meu primeiro módulo. A temática, como eu tinha dito, eu vou escolher para falar sobre games e desses games eu vou criar artigos. Então, eu vim aqui, fazer um Nest G. Eu vou falar para ele que eu quero um resource, no caso, esse REST, ele significa resource naquela tabela de comandos que eu demonstrei, e eu vou criar um resource sobre games. Quando eu mandar rodar esse comando, ele vai me oferecer algumas opções do que eu quero utilizar. Nisso, ele vai ter aqui o REST, que é o modo mais básico de você criar os seus módulos, e ele vai ter o GraphQL em Code First, que é uma metodologia, o GraphQL em Schema First, o Microservice e o Web Sockets. O que eu vou estar utilizando hoje é o GraphQL com Code First. Então, eu vou selecionar aqui. Ele vai perguntar para mim se eu gostaria de gerar o CRUD, ou seja, todas as conexões básicas de banco de criação, edição, remoção, atualização. Eu vou falar que sim. Beleza. Feito isso, ele vai gerar para mim, então, o módulo, o módulo de games que eu tenho aqui. Eu já vou explicar para vocês o que é essa estrutura. E vale ressaltar que muitos dos processos ele já faz automático, que é o quê? Já adicionar dentro do meu módulo esse carinha aqui, o Games Modeling. Então, se eu vier aqui e rodar de novo o comando para ele startar em modo dev, agora não é para ele apresentar nenhum erro para mim, ele já vai falar que existem algumas coisas que foram criadas dentro da aplicação. O efeito disso é essas mensagens que vocês estão vendo aqui. Então, ele vai falar para mim que startou o módulo, startou as dependências, startou o Mongoose, que é o módulo de conexão com o banco, startou as dependências também do serviço, não desculpa, do módulo de games, e tudo está perfeitamente rodando. O que eu vou fazer agora é criar e preencher as dependências que eu preciso dentro desse módulo que eu criei. E para explicar para vocês quais são a disposição de ferramentas e demais códigos que eu tenho dentro desse módulo que eu acabei de criar. Então, o que o NASH traz quando você gera um recurso completo? Aqui ele vai ter o DTO, que é o Data Transfer Objects, que é nada mais do que os dados da camada em que você vai transferir na sua comunicação HTTP. Ele já vai trazer para você pronto um exemplo do que você pode fazer. Ele vai ter também o Data Transfer Objects da operação de update, que é a atualização desses dados. Ele vai trazer para mim a entidade, também como um exemplo, que a gente vai transformar esse carinha aqui em um esquema. Ele vai ter o meu módulo, que é esse módulo aqui que ele vai chamar de GamesModule, porque o nome do meu módulo é game. Ele vai ter os tests, que é o spec do resolver, que é o que vai prover para mim. No caso, esse resolver aqui seria basicamente o controller dentro da parte de HTTP. E vocês podem observar que, igual aquilo que tinha sido demonstrado dentro da imagem, o resolver vai ser bem parecido com o que tem no controller. Ele vai ter anotado aqui que ele é um resolver, através do decorator, que ele é responsável por essa entidade chamada game. E ele já faz a injeção também de dependência desse serviço do game service. E a injeção de dependência é algo que eu vou estar demonstrando para vocês um pouquinho mais para frente, de como funciona principalmente quando eu crio outros módulos em outros momentos. E aqui ele traz para a gente o CRUD básico. Aqui vai ter os testes do service e também aqui o service com os retornos básicos que ele já traz também dessa parte. Uma das coisas que eu vou começar a fazer agora é criar as conexões primeiro desse módulo com o banco. Então, já fazendo o uso da injeção de dependência, o que eu vou fazer aqui é importar o módulo do Mongoose. e eu vou importar uma feature. O que vai ser essa feature? Vai ser um esquema que eu vou criar para dizer para o banco como que funciona esse módulo, esse módulo, desculpa, esse objeto que eu vou comunicar com o banco. Aqui, como ele está com o entities, eu vou remover esse cara aqui. E eu vou criar dentro de games um new folder. Vou criar um novo arquivo que eu vou chamar ele de game. o que eu vou fazer agora? Eu vou definir, nesse caso, como que é esse meu módulo, o módulo de game. Então, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou declarar uma classe. Essa classe, eu preciso anotar ela com alguns elementos que são muito importantes. O primeiro que eu vou anotar aqui é falar que ele é um esquema, que ele faz parte do SGS Mongoose. E também vou falar para ele que dentro do GraphQL, ele é um object type. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui são recursos que vocês conseguem observar também dentro da documentação. Não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Então, se vocês forem observar dentro da documentação do GraphQL, dentro da documentação do próprio Mongoose, ele vai ter lá explicando esses usos do decorators, como que eles funcionam. Então, eu vou começar a declarar essa esquema aqui. O que eu vou estar fazendo? Eu preciso declarar para essa esquema quais são os elementos que ele tem. Então, eu vou começar a declarar daqui, que ele vai ter field. Esse field vai ser o id, que é um field default da parte do Mongoose. Ou seja, quando eu crio um elemento no Mongoose, ele tem, por default, esse elemento. E a partir daqui, eu vou começar a utilizar o decorator de prop, que são as propriedades que eu vou estar utilizando para o próprio Mongoose. Então, eu sempre declaro aqui uma prop e um field. Vou declarar o tipo de retorno de dado que eu preciso. Nesse caso, é uma string. E eu vou falar que essa entidade aqui, game, ela tem um nome. Vou criar também uma propriedade. Vou dizer quando ela foi criada. E vou passar um valor default para ela. Ambient.now. E vou adicionar aqui de novo um decorator field para falar qual que é o tipo de retorno essa variável. Vou chamar isso aqui de createdAt. CreatedAt. Bom, que são as nacionais. Tá. Legal. Acabei de criar e defini o que esses esquemas. Ainda faltam alguns detalhes. Que é o quê? Eu preciso prover para o Mongoose mais alguns detalhes para que ele entenda o que é esse esquema, o que é essa entidade que eu estou criando aqui. Para isso, eu preciso declarar um type. Esse meu game document. Uma conjunção da minha classe de game e o document. Uma constante. Um Goose. E eu também vou precisar criar aqui uma constante. Que declara o meu esquema. Vou botar aqui o meu game schema. Factor. Create for class. Vamos lá. Se vocês me perguntarem. Tá, Lucas. Você fez tudo isso dentro da entidade, mas... Você falou que legal. Esse foi tirado da documentação. Onde que está exatamente? Tá. Se a gente for lá na documentação e for olhar o que realmente estou fazendo. Vocês podem observar que a partir da documentação eu consigo ver como eu devo criar essas entidades. E ver como eu devo executar tudo o que eu estou fazendo ali na tela para vocês. Então, se eu for em Mongo e olhar como ele declara, basicamente o que a gente fez de importar a declaração do módulo para o meu app módulo, utilizar a declaração das criações dessas entidades do esquema, como é que eu faço para declarar determinadas coisas, tudo vai estar presente aqui. Então, tudo o que eu estou fazendo dentro dessa entidade, vocês podem conseguir a partir da documentação. Até inclusive esse ponto aqui, que eu acho que ele ficou faltando, se eu não me engano, aqui. Não. Isso é tudo certo. Show. Tá. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou declarar essa conexão com o banco. Então, eu vou criar aqui um for feature, uma conexão para o banco. Vou pegar o meu exemplo aqui. Um momentinho. Legal. Então, a partir dessa feature aqui, eu vou criar uma das conexões que eu preciso com o banco. Para aqui o nome dessa entidade que eu preciso para a conexão. Mais aqui a minha classe. E vou passar o nome dela. Vou importá-la manualmente, porque o nome deu auto-import. E vou importá-la manualmente, porque o nome deu auto-import. E vou importá-la na classe m. Vou importá-la aqui. Vou importá-la aqui. Vou importá-la aqui. E também vou declarar aqui para mim o esquema. Vou importá-la no game esquema. Então, isso aqui eu declarei uma feature. Ou seja, eu declarei que eu vou ter uma entidade no banco que tem esse esquema e que ele tem o nome de game. Ele vai acabar criando ali uma coleção. O que eu vou fazer agora? Depois de eu declarar isso aqui, eu preciso preencher dentro do service como que vai ser a conexão com o banco de dados. Eu não posso simplesmente retornar os dados que estão aqui. O resolver, um dos detalhes que eu vou editar, é o formato com como ele dá com essas atualizações. Com o formato como ele trata os dados sempre como int inicialmente. Só que eu vou estar recebendo ali como string. Então, é uma das coisas que eu vou mudar aqui já. Porque os IDs que estão no Mongoose quando ele é traduzido para um JavaScript, ele é tratado como string. Então, eu vou mudar aqui para string. E vou mudar esse ID aqui para string. Vai ter alguns errinhos aqui, mas a gente vai resolver também dentro do service. Então, eu vou vir aqui no service. E eu vou modificar. Onde eu tenho os números também para... Legal. Eu fiz tudo isso. Criei ali. Agora eu vou começar a injetar a conexão do banco com esse serviço para prover os dados para a minha camada de consumo. Para isso, uma das coisas que eu fiz foi declarar esse módulo do Mongoose aqui com a injeção de dependência para prover para a minha camada de serviço a conexão com o banco. Então, o que eu vou fazer agora é importar essa... Injetar, na verdade, essa conexão através de um constructor. Então, aqui, eu vou passar para ele uma declaração com mid-act-model. E essas declarações que você está vendo aqui na minha tela, elas também vêm na documentação. Eu estou fazendo mais porque eu tenho uma experiência já em fazer repetidamente essas coisas, mas vocês podem ver que na documentação é a mesma coisa. Eu vou declarar a minha classe. Game. Só um private only. E aqui, eu vou passar o game document, que é o chip que eu tinha criado lá. Apesar de import. Então, aqui, eu acabei de usar a injeção de dependência, que é o formato core, como o NestGS funciona, para poder injetar de um módulo de terceiro uma funcionalidade que eu preciso utilizar. Nesse caso, eu estou injetando aqui a conexão do banco, que é a do Mongoose, no meu serviço para que eu consiga começar a fazer as chamadas para o banco. Então, o que eu basicamente vou fazer aqui é preencher aquilo que eu preciso dentro agora do meu serviço. Então, eu vim aqui no serviço de criação, eu tenho que fazer uma criação. Então, eu vou colocar aqui, this.gameModel.create, que é o meu método dentro do Mongoose para poder fazer a criação. Então, eu vou usar aqui o meu game input. Essa coisa, eu vou fazer para os demais. Então, eu vou acabar copiando aqui e utilizando os módulos que eu preciso no final. Então, eu vou utilizar o find.profind.all, que eu preciso resolver todo mundo. Aqui eu vou utilizar o find.by.id. Eu vou utilizar um id para encontrar uma entidade do banco. Aqui no update, eu vou utilizar o find.1, find.by.id e update. Esse exec que eu estou colocando aqui no final é só para que ele retorne para mim uma promise. que essas chamadas aqui do banco, ela crua, ela retorna somente um callback. Então, aqui eu estou utilizando um exec para ele poder retornar para mim uma promise. Aqui eu vou passar o id e logo depois o meu update.gameput. E aqui a última parte que é a remoção. A mesma coisa. find.by.id and delete. com isso aqui eu acabei de declarar o meu CRUD, que é a forma como eu vou comunicar com o banco. Nisso eu usei novamente a gestão de dependência. E vou estar agora fazendo essa conexão com o banco e executando as tarefas que eu preciso dentro desse serviço. Tá. Algumas coisinhas que eu preciso ajustar é sobre o import de identidade. Aqui eu preciso para que ele está em esquemas. o game.eschema. Para que ele entenda de onde vem esse objeto. E uma outra coisa que eu preciso utilizar aqui é modificar a forma como o DTO devolve para mim. Como o Mongoose ele trabalha com com o string e não com o number para o id, eu preciso modificar algumas coisas para que ele funcione. A primeira delas é modificar aqui para string. Vou remover esse import que eu não vou estar utilizando. Isso aqui também como string. Dentro desse cara aqui, do DTO, eu tinha explicado que ele é o data transfer object. Ou seja, ele é a camada de transferência de dados com que eu vou trabalhar para dentro do meu resolver. Que meu resolver é basicamente o controller que recebe esse dado e manda para o serviço tratar. O que eu vou estar fazendo agora aqui é declarar para esse carinha aqui quais são os dados que eu preciso para poder criar o meu game. Criar esse registro. Aqui basicamente eu vou passar para ele então o name. Vou usar como string. Essa description aqui, ela é basicamente para a parte de docs. Eu não vou estar utilizando nesse momento. Então eu vou remover. E vou falar que o tipo de retorno aqui também é string. Beleza. Então, com o meu create, eu sei que eu vou passar o nome. Que é o básico que eu preciso do schema. Que é a propriedade que eu tenho aqui. E o update, ele basicamente tem que passar somente um id para ele. Sabendo que eu vou precisar desse id para poder fazer o update dentro desse data que eu preciso. Legal. Vamos dar para ver o que vai dar. Show. Ele falou tudo certo. Então, se eu acessar agora o meu aplicador e ver aqui no meu localhost treininho GraphQL. Vocês vão poder ver a minha aplicação rodando. Essa aqui é a interface do GraphQL para que eu consiga ver tudo o que eu criei. Todas as queries e mutations que são conceitos do GraphQL em que eu vou rodar. Então, o que está acontecendo aqui? Pensa nisso aqui como se fosse um consumer. Como se ele fosse uma aplicação como o Postman ou demais para consumir uma requisição HTTP. Porém, ele vai estar aqui como uma interface de consumo para essas queries. Vou até aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma query. Que é basicamente uma chamada HTTP. Para poder obter os games que já tem no banco. Previamente, já tinha criado. Então, ele vai trazer para mim aqui alguns games. Inclusive, games que são retro, que eu gosto muito. E vocês podem ver que o básico desse módulo, ele já começa a funcionar. Então, se eu quiser aqui criar um game, eu também já vou conseguir incluir para ele os dados para criação. Então, eu vou criar um game e eu vou passar um name para ele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Rockman. De retorno, porque eu quero obter dele. Se eu rodar isso aqui, é para ele criar para mim Rockman. Voltando aqui e executando de novo a query para obter esses dados. É para mim ter ali o dado em serido no banco. O Rockman. Legal. E como que isso foi possível? Ela foi possível devido a essa camada de comunicação. Primeiro, ele vem para o resolver. Ele passa por essa função chamada createGame. Que é a mesma função que eu executei aqui nessa mutation. Ele vai passar pelo serviço. E esse serviço que eu estou injetando pela dependência, ele vai fazer o papel para mim de executar a chamada do banco para poder criar esse registro dentro do banco. Show? Tá. Legal. Eu fiz tudo isso, mas eu ainda não demonstrei para vocês como funciona a injeção de dependência entre os módulos que eu crio. Ou seja, até o momento, eu só utilizei o módulo de terceiro. Aqui no caso é o módulo de módulo, o graphic é o módulo e o demais. Mas eu quero utilizar módulos meus próprios entre eles. Então, o próximo passo que a gente vai tomar agora é criar um módulo de artigos. Ou seja, eu vou ter artigos sobre esses games. Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui é gerar um novo resource. Que é um resource completo. E eu vou chamar ele de Articles. Que seriam esses artigos dos games. Pede para mim qual tipo que eu quero gerar. Eu vou estar escolhendo aqui o GraphQL. E vou gerar o CRUD dele. Só um momentinho, vou pegar uma água. Tá. Então, o que o Nest fez quando eu chamei ele aqui? Ele gerou para mim um módulo de artigos. Articles. E da mesma forma, quando eu geria do games, ele já vai incluir automaticamente aqui para mim. E eu vou ter que fazer a mesma conexão, a mesma forma. Colocando DTO, esquema e tudo mais dentro de Articles. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, primeiramente, é o mesmo. Eu vou até copiar algumas coisas que foram feitas depois no game model. Mas é bem simples. Então, eu vou vir aqui no Resolver. E já vou editar a forma como ele está funcionando. Eu vou trocar o que é int por string. E dentro do serviço, eu vou fazer a mesma coisa. Vou trocar o que é int por string para que ele consiga funcionar junto com o Mongoose. Feito isso, agora eu vou criar também para ele o esquema. Eu vou declarar a gente deletar essa entidade daqui. Vou criar uma nova pasta. E vou adicionar aqui o esquema para Articles. Eu vou chamar de Articles. Vou basicamente fazer a mesma declaração do formato de dados que eu tinha feito na mesma estrutura parecida para games. Então, eu vou basicamente copiar do código que eu tenho pronto aqui. e vou adicionar o meu esquema. O meu esquema, ele vai ter o que então? Ele vai ter qual que é o game que eu estou referenciando, o título, um slogan, o corpo desse artigo e o createdAt que vai ser o meu valor default aqui. Tá, beleza. Agora eu vou reimportar onde eu preciso. Eu vim aqui no meu módulo e vou importar o meu serviço do Mongoose para fazer a declaração dessa entidade para o banco de dados. Os importos que eu preciso aqui. Tanto que isso aqui é o mesmo processo que eu tinha feito já para a parte do games módulo ali. Legal. Declarei aqui. Ou seja, criei a conexão desse módulo aqui com o banco, que é para a parte de artigo. Agora o que eu vou fazer é também editar os details que estavam com o valor errado para o valor que eu preciso. Aqui no caso, esse detail de artigos ele tem um pouquinho mais de dados, então eu vou copiar como ele seria. Aqui é a mesma coisa, eu estou criando o modelo de dados para inserção desse artigo. Ele vai ter qual que é o game, no caso, o id desse game, um título, um slogan e um corpo. Para a parte de update, ele é muito parecido com o que está no game. Eu só vou replicar ele aqui. E agora que eu terminei tudo isso, eu preciso também fazer a conexão dele dentro do service. Então, ele vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez ali dentro da própria parte dos games. Então, eu vou copiar o que eu tenho pronto aqui dos módulos. Então, repetindo aqui. E repetindo aqui a mesma coisa. Eu vou ter um crutch completo com create, final, final, update, and remove. Com os mesmos métodos que eu utilizei, mas agora passando os dados que são responsáveis somente pela parte dos artigos. E os métodos, eles são muito parecidos com o que tem lá. Aqui, eu vou ter que redeclarar ele para a esquema. É só uma forma de eu chamar esse módulo. Legal. Eu já tenho aqui criado, então, o mesmo formato de dados. Ou melhor, o mesmo esquema e formato de funcionamento que eu tenho dentro da parte do módulo de games. Só que uma coisa que é interessante, que vale notar, é que eu estou tentando fazer uma conexão entre esse carinha aqui, que é o game. Ou seja, dentro do artigo, eu quero trazer para ele uma conexão desse game. Demonstrar para aquele artigo qual que é o game. Nisso, eu já preciso começar a comunicar esses módulos por injeção de dependência. que é exatamente aquilo que eu falei, que a gente vai parar de lidar com a gestão de dependência de módulos de terceiros para lidar com a gestão de dependência dos módulos que existem na minha própria aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui dentro de games, eu vou declarar dentro do meu módulo a exportação desse serviço para que eu consiga utilizar ela dentro de outro recurso que eu tenho na aplicação. Então, aqui eu vou exportar para games service para essa aplicação. Estou fazendo para ele aqui falando que eu quero utilizar esse serviço, ou seja, injetar esse serviço dentro de outro módulo. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do módulo de artigos é importar esse módulo, ou seja, eu vou fazer o uso desse módulo de games. Então, aqui eu vou importar o games module. O que eu estou fazendo aqui é importar, no caso injetar nesse módulo, tudo o que está presente nessa exportação do serviço. Então, se eu vier aqui dentro do meu articles resolver, eu vou declarar para ele uma dependência, ou seja, eu quero passar para ele também o game. Então, o que eu preciso fazer dentro desse resolver é declarar para ele o uso do serviço com rejeção. Então, eu vou vir aqui e falar para ele que dentro desse carinha aqui... Opa, estava errado. Aqui. Constructor. Eu quero ter um outro módulo injetado, que é o meu serviço de games. Então, vou passar ele para cá. Isso, eu acabei de injetar para mim aqui, então, o game service. E eu vou declarar para ele que eu quero devolver, toda vez que eu busco o artigo, essa conexão do game. O que eu vou fazer aqui é inserir essa conexão, falando que eu quero devolver, toda vez que eu chamar a minha declaração desse artigo, e também buscar, através do serviço do game, esse game que está presente dentro do artigo. Então, como que isso se traduz dentro das conexões de instante de dependência? Basicamente, recapitulando, o que eu fiz foi exportar através do módulo do meu serviço e importar em outro módulo esse meu módulo que exporta o serviço e utilizar esse serviço dentro do meu resolver, que é a minha camada de comunicação. Então, só verificar se eu não tenho nenhum erro. Quando eu for verificar os artigos que eu tenho dentro dessa plataforma, eu consigo, então, executar a conexão entre esses módulos. Então, eu vim aqui, vou declarar uma query, que é a minha querida de consumo, que eu vou consumir dados. Eu vou falar para ele que eu quero ver todos os artigos que eu tenho dentro do meu sistema, dentro do meu ponto de dados. nisso, eu consigo passar para ele o game, aqueles games que eu tinha criado, e também os demais dados que eu preciso. Então, se eu vier aqui e rodar, vocês vão ver que ele vai trazer para mim os artigos que já foram criados, e ele também vai trazer o game, porque eu fiz uma conexão entre esses módulos, onde eu exporto o serviço para que um consiga utilizar do outro. E nisso, eu consigo fazer a utilização, então, dessa injeção de dependência para prover as dependências que eu preciso para outros módulos. E nesse conceito, o NestJS acaba tornando muito fácil tanto a modularidade, a escalabilidade, porque basta eu vir no meu módulo e exportar para outros módulos o que eu preciso em demais partes da aplicação. Então, eu vou ter um código centralizado, ele vai ser limpo, basta simplesmente eu exportar esse serviço para que outros módulos consigam utilizar, conectar nesse módulo e começar também a utilizar dentro de outras camadas de comunicação. E, basicamente, isso conclui aqui a demonstração prática para explicar para vocês o que seria essa injeção de dependência, como que é o funcionamento básico do NestJS e a filosofia toda por trás desse framework. E é isso, pessoal. Caramba, aquele famoso, vocês estão me ouvindo? Mas você está me ouvindo agora, Lucas? Uhum. Boa. Caramba, cara. GraphQL é uma parada que eu vi, putz, eu não sei quantos anos atrás, e eu fiquei piradaço, assim, porque eu achei muito louco. Foi no evento em São Paulo, inclusive. E eu acho que a gente nunca teve um GDG ainda sobre isso. Mas, antes de falar sobre isso, o Maxwell está por aí também, mano? Se tiver, a gente já chama ele na transmissão também. O Maxwell está entre nós. Está entre nós. Opa, estou aqui. Caraca. Bom, da hora demais. TypeScript é uma parada que eu conheço pouco também. e curti bastante. Mas sai muito da minha zona. Porque, diferente do Lucas, eu atuo muito no Android, assim. Então, acho que o Maxwell até pode falar mais coisas sobre o que ele achou. Ah, eu achei fantástico. Eu nunca tinha trabalhado, nem estudei, para ser sincero, o NestJS. Mas eu achei muito simples a modularidade, né? E mesmo sendo, usando uma metodologia, né? Que é para deixar as coisas bem separadas, a injeção de dependência, né? Geralmente costuma tomar bastante tempo da nossa cabeça tentando entender como que é a melhor prática de fazer. Isso ele faz de maneira bem natural, né? Isso eu achei um diferencial muito legal, isso, do NestJS. E a gente teve algumas perguntas aqui. Se quiser, a gente pode começar já a pergunta. Se quiser, tiver algum comentário, Lucas, para fazer. Não, tranquilo. Acho que pode ir para as perguntas já. Tá, acho que a primeira pergunta... Eu não lembro... Eu estou achando ela aqui. Mas a primeira pergunta foi se o NestJS, ele é obrigatoriamente... Tem que utilizar o TypeScript, né? Sim, inclusive foi o Flávio Lourenço aí que tinha perguntado. Ah, legal. Não, ele tem como ser utilizado em JavaScript. Tem até uma parte da documentação que é dedicada para isso. Os criadores do NestJS não recomendam muito que se utilize o JavaScript, porque você não consegue aproveitar muito dos recursos que a linguagem do TypeScript já oferece junto com o Nest. Porém, sim, é possível desenvolver o Nest com o JavaScript. Show. Legal. É. Quem já usou o TypeScript sabe que vai ficar maravilhado, maravilhado com os benefícios de usar. E quando pegar um código que é só em JavaScript vai fazer assim... Nossa, eu vou ter que dar manutenção, vou ter que fazer isso aqui. Aposto que depois de um mês, um mês e pouco, vocês vão estar propondo mudar para TypeScript. Boa. A próxima pergunta foi minha. Eu coloco ela aqui, né? Quando você fez aquela... Criou o módulo via comando lá, né? Eu fiquei com uma dúvida. Dentro do Nest você consegue criar módulos de características diferentes, tipo GraphQL e API REST? Sim, você consegue. Tanto que se eu rodar agora o comando aqui na CLI para poder criar um módulo, eu vou criar um resource, né? Um recurso completamente novo. Vamos supor que ele fosse ratings, que são avaliações dessa parte da temática que eu criei. Se eu selecionar para ele que eu vou criar algo em REST e mandar ele criar o CRUD, ele consegue conectar para mim essa camada tanto do HTTP comum, assim como GraphQL e microservices. Então eu consigo não só designar módulos com conexões específicas e camadas diferentes, tal como eu consigo também, dentro desse próprio módulo, ter um controller e um resolver função ao mesmo tempo para fazer essa diferenciação de processos. Caraca, que da hora. Achei isso da hora. Eu não sabia disso. Achei muito da hora. Legal. Teve mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ou eu estou enganado? Acho que não teve. Cara, teve um comentário do João Rubens. É... Não sei se todo mundo entendeu o que ele quis dizer, mas daí se o Lucas talvez quiser falar sobre isso. Mas daí tem que entrar no contexto do que foi falado naquela hora. Ele falou que vale ressaltar que alguns recursos citados funcionam somente na camada de controller. Lucas, não sei se isso faz sentido para ti, ou era alguma coisa mais do momento lá. Eu acho que talvez era mais do momento ali do cinema. Acho que não faz sentido agora. Beleza. Eu também estou procurando para ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou jogar na tela mais na brincadeira, mas bastante gente perguntou se ela vai ficar gravada. Então, a gente respondeu ali, mas ela vai. É porque, tipo, muitas pessoas perguntaram. O que é muito bom, porque quer dizer que a galera gostou bastante. Eu vou querer assistir de novo também. Porque sempre que a gente assiste aqui, tipo, a gente acompanha, mas nos bastidores a gente está fazendo coisas também. Então, tipo, não é a mesma coisa que ficar só focado nela ali. E eu tenho uma última pergunta aqui para passar agora. De acordo com a experiência que você tem, em que momento você não recomendaria usar NestJS? Tipo assim, tem alguma limitação, algum tipo de arquitetura que ele não ficaria legal? O ponto que talvez vale ressaltar, por mais que ele tenha a disponibilidade, por exemplo, para serverless, ele não é um ponto forte, por exemplo, em serverless. Se você for utilizar o framework de serverless, ele vai ser muito mais completo do que fazer isso com o Nest. É um dos exemplos. Para aplicações pequenas, eu não diria que tem um contraponto, porque ele também funciona muito bem para você lidar com a aplicação pequena, que tivesse, por exemplo, só um módulo ou só um controller que fosse, fosse retornar, sei lá, uma string somente para o cliente. Porém, se é estritamente simples e você não quer ter uma dinâmica de ter muitos arquivos e maior peso de projeto, fazer uma aplicação, por exemplo, com o Express e o Node.js cru, sem a camada do Nest por cima, fica muito mais leve. Vai pela questão também da escolha de peso que você quer ter sobre essa aplicação sua na arquitetura. Legal. É, foi exatamente o que eu pensei no começo, porque ele tornou tão simples fazer o código com boas práticas, assim, tão rápido, que realmente eu acho que um projeto simples super compensa. Sergiu mais uma pergunta do Isaac Melo. O framework é mais adequado para MongoDB ou pode usar o PostgreSQL? Na verdade, qualquer um deles. Uma das coisas que vale ressaltar, quando eu tinha falado no início da apresentação, era referente à questão da conexão default que ele utiliza, ou seja, a conexão padrão. Na parte de database, vocês podem ver que o recomendado por ele é esse carinha aqui, é o Type URM. Ele tem todas as instruções de instalação e tudo mais, e eu não lembro que parte que ele vai ter aqui, mas ele fala sobre quais databases que ele suporta. Numa dessas é o PostgreSQL. Então, por exemplo, aqui ó, ele vai falar dos quais ele suporta, ele vai ter os exemplos aqui, por exemplo, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, SQLite. E também com o Type URM eu conseguiria conectar o MongoDB, mas por preferência eu utilizei o MongoDB, porém ele possui conexão para múltiplos bancos de dados. Não tem exatamente uma preferência do qual utilizar nesse sentido. É realmente só qual módulo você vai utilizar dentro da sua aplicação para conectar o banco. Legal, acho que foi bem respondido, né? Não temos mais nenhuma pergunta. Não, também que eu vi, mas eu quero falar umas coisas aqui, né? Eu queria colocar algumas outras coisas na tela, até para o Lucas aí. Que, cara, o pessoal curtiu para caramba. Então, o Rodrigo Maia aqui falou muito show, e estava mesmo. Isaac, ou Isaac, falou impressionante. Gabriel, sensacional. O pessoal aqui agitou bastante a live. Inclusive, a gente teve bastante gente assistindo aí, bastante gente comentando. E a gente agradece demais aí a presença de todo mundo. E, de novo, a sua presença aqui, mano. Obrigado por ter topado participar com a gente aí. Ficou bem legal. Eu que tenho a agradecer a presença de todos e, principalmente, da organização pelo convite. Beleza. Eu só vou reforçar de novo aqui. Então... E agora tudo certinho. Mas o nosso feedback aí... Então, quem puder, deixe um feedback lá para a gente. Responde aí. A gente repassa depois para você, Lucas, o que o pessoal respondeu sobre a apresentação. Beleza? Show. É... E é isso. É... Quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma mensagem para o pessoal aí, mano? É só agradecer a todo mundo novamente pela presença. Espero que eu tenha conseguido trazer um conteúdo interessante para vocês. A ideia minha era trazer ali alguma coisa para conversar com vocês, principalmente para quem está conversando nessa área com o TypeScript, com a parte mais de Node.js. e eu espero ter conseguido contribuir aí para o conhecimento de vocês em geral. Beleza. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo aí. Bom feriado. Para quem for emendar... Uhul! Para quem não for... É... Acontece. Pois é. Galera... Se vocês não participam de Uno GDG, procurem da sua cidade, procurem mais perto. Provavelmente logo, logo vai voltar aos eventos presenciais. Né? Tem o IWD, que é um evento nacional aí. Vai ser vários GDGs. Vai ter conteúdo para caramba. Então... Procura GDG aí... No Google aí mesmo. GDG no Google é meio redundante. Mas... Sempre tem conteúdo legal para diversas áreas. É data science, é o pessoal de desenvolvimento, front-end, back-end, Flutter. Então... Se junta aí que tem conteúdo direto com a gente. Beleza. Falou, galera. Boa noite aí. Falou. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.